Fala galerinha do YouTube, aqui quem está assistindo a PKXC E hoje eu vou organizar o meu material Escalar 2023 Então, eu vou cortar porque eu já vou organizando algumas coisinhas Galerinha, esse estojo daqui já tem lá de cor 20 de cera Que é pra escola Eu vou cortar as canetinhas da fábrica do que é muito boa E galerinha, quem não assistiu e mostrou o meu material Eu vou mostrar a mochila nesse vídeo Galerinha, eu vou levar esse vídeo Lápis para escola Uma lapileira Essas duas borrachas Uma da minha e outra da minha Uma marcadela Duas canetas pretas e azul Uma cola bastão Galerinha, nesse vídeo eu vou mostrar as regras E essa tesoura E esse apontador aqui da minha e muito fofo Estou terminando de organizar o estojo Galerinha, vai ter parte 2 Se os lápis por reforço Essas fotos de borracha Essa cola e esse apontador da atriz Então, terminamos o estojo E por reforço eu vou lavar Giz de cera E tinta guache E tinta guache Tinta guache